Olá, bom dia para vocês! Nós estamos aqui na cidade de Gassi, exatamente no povoado do Coité das Pinhas. Eu sou o Rio Gleifagundes, gente, nós vamos começar a fazer hoje a filmagem mostrando aqui o Coité das Pinhas como nós prometemos, né? Tenho pedido no nosso outro vídeo, da Cláudia Dantas, ela queria ver um pouco da cidade, na verdade, ela queria ver um pouco do povoado de Coité das Pinhas. Então, Cláudia, a gente vai fazer aqui para você e para todas as pessoas que estão fora da cidade matarem um pouco a saudade aí de como está a Coité das Pinhas, beleza? A cidade é pequena, são pouquíssimas ruas, tá? Nós vamos pegar as principais. Então, acho que não vai levar nem 10 minutos aí, mas a gente vai procurar mostrar tudo aqui da cidade, tá bom? Do povoado. E Gassi, cidade de Alagoas, você que está fora, vem comigo matar um pouco da saudade. Meu motorista está aqui de novo, Dr. Edson. Dá um oi aí, né? A mulher quase pegou ele outro dia, mas ainda bem que ele estava comigo, né? Bom, vamos lá mostrar para vocês aqui todas as ruas do município. Gente, tem o campo logo ali na frente. Essa semana o prefeito Dr. Oliveira inaugurou o posto de saúde e inaugurou também uma escola modelo. Bom, mostrando para vocês tudo aqui. Nós estamos entrando na cidade. Aqui está o pessoal vendo tudo aí bonitinho, chegando na cidade. Vou procurar mostrar para vocês como é que está ficando. Confesso que a cidade é pequena. Eu mesmo ando tão pouco aqui que eu não conheço muito, não. Então, não vou poder dar muita informação assim, como eu faço na cidade lá em Gassi, porque eu não conheço muito, não. Mas vamos mostrar para vocês tudo aqui, como é que está. Quem viu a cidade antes, há anos atrás, vai poder dizer aí se teve alguma mudança para melhor ou para pior, enfim. Mas eu sei que todo mundo vai matar um pouquinho de saudade. Quem já morou aqui vai poder ver a sua casa, ou ver a casa dos parentes, e matar a saudade. Beleza? Lembrando que aqui é o povoado de Coité das Pinhas, tá? Está bem próximo à cidade de Gassi, ao centro da cidade, né? Negócio de cinco minutinhos, a gente já chega na cidade, mas cinco minutos de volta, a gente está aqui de novo. É um povoado bem tranquilo, bem sossegado, né? Bem tranquilo, bem sossegado. E dá bom para se morar. Se alguém quiser comprar alguma casa, um terreno para vir aí, aproveita aí já para dar uma olhadinha aí e vem comprar e vem morar aqui com a gente. Povo muito amigável, amistoso, bem legal. Aqui tem a praça, que está para vocês tudo. Vocês viram a cidade, o povoado é pequeno, mas é bem legal aqui. Mostro para vocês aqui. Todo esse trecho aqui. Vamos mostrando devagarinho. Aqui vai para o... Jacaré. Aqui nós vamos para o Jacaré, se nós fôssemos, no caso. Papagaio. Quem vem do Jacaré, do Papagaio, vem por essa entrada que nós estamos aqui. O Edson, hoje o Edson tem mais informação do que eu. O motorista hoje é quem conhece esse caminho, que ele trabalha por aqui. e conhece tudo aqui. O povo aqui... De repente você vê alguém conhecido aí, fala uma fulano de tal ali, mata a saudade do povo. Aqui, todo ano, tem uma festa, que é a festa... A festa da pinha é... Tem a do caju também, né? Ou não? Tem a do caju e da pinha. Oi? Tem a do caju e da pinha. Do caju e da pinha, né? São as atrações principais aqui da... Do povoado, do coitê das pinhas. Bom, aqui quem vai pra o... Jacaré. Pra o Jacaré, Papagaio, esse que vem... De Arapirá, que entra no Jacaré, você vai vir por essa... Sim, tem que ir pro Igací. Entrada, é. Vai pro Igací também, né? A outra aqui de novo. Bem. Mostro pra vocês aí, ó. Quem tá longe, mata a saudade. Quem não conhece, passa a conhecer. Né? Vai vendo aí. Cidade é pequena, mas é legal. Opa! É. Pessoal passando de moto aí. Aqui é... Uma cidade onde o meio de transporte mais usado é moto. Até por ser uma cidade pequena, né? Mais viável, mais tranquila. Pessoal usar moto pra... O gás é menos, é econômico. Então a gente vê bastante moto por aqui. Lembrando que a gente tá no povoado do Goitá das Pinhas, no município de Gaci, Alagoas. Né? Tá mostrando pra vocês aí como é que é. Aqui o povoado. Né? Pessoal aí. De repente você vê alguém conhecido aí, aponta o dedo e fala, ah, fulano. Né? Ciclano. Aí vai. Vamos ver o pessoal conhecido aí, matar a saudade. Ele tá longe. Essa é a ideia do nosso vídeo, é levar a cidade até que as pessoas que estão longe, matar a saudade. Vai. Ficou assim aí, mas até porque eu não vejo um. Pessoal aqui. De novo aqui. Tô mostrando tudo pra vocês. Olha a entrada no pé de serra. A entrada no pé de serra aqui, né? Praibinha também. Pé de serra, craibinhas. O Edson é quem conhece tudo aqui. Aquele que anda de moto aqui direto, trabalhando. A outra entrada no pé de serra. O sertão também. O sertão também. É essa. As bolas do canal. Tô mostrando tudo aqui. Quebra-mola tem um bocado, né? Lombada. Tem bastante. Eu quero ver o camarada correr. Corre, mas não é muito não. Pessoas tudo aqui. Tem mais alguma? Algum ponto aí, Edson? Não, só. Não. Pronto. Estamos lá pelo Mané da Barraca pra encerrar lá. Como eu não mostrei pra vocês vindo lá do do Igaci. Aqui pra o povoado. Eu vou mostrar voltando. Então, a gente vai saber, né? Vamos sair ali atrás do Igaci. Em cima, perto do lado da serra do Igaci. A gente consegue ver a cidade. Mas eu vou mostrar pra vocês o caminho até lá, beleza? Vamos mostrando aí pra vocês. Gente, eu peço desculpa não ter muita informação. Na verdade, eu não conheço muito por aqui, né? Pouco venho aqui pra coitê das pinhas. Mas a gente tá mostrando a cidade que não tá longe. Com certeza conhece bastante coisa aqui da cidade. E vai tá revendo. Deixa os comentários aí. Pode falar alguma coisa. Tá legal. Bom, essa aqui é a parte que nós vamos pra o Igaci, né, Edson? É. Vamos atrás do prefeito, então pronto. Prefeito, né? A gente passou aí pela Casa do Prefeito. Mostrando pra vocês aí. Ó, agora nós vamos seguir o caminho pra... Igaci, você que vai vir de Arapiraca ou Palmeira pode fazer esse caminho que eu tô fazendo aqui de moto mais o Edson no sentido inverso, tá? Ou entrar lá no Jacaré. Como vocês ligam no Jacaré após a lombada que vem. Você vai sair de uma daquelas entradas onde a gente mostrou. aqui é o caminho do Coiteta São de biodiversidade. Aqui é o caminho do Coiteta São Vocês verem como tá. Tá assim, meio seco por causa da falta de chuva. Né? O vento tá forte eu acho que vocês não vão me ouvir direito por aí. É, mas tô mostrando pra vocês como tá a nossa velocidade aqui. Pessoal de carroça ali atrás. Vamos embora. Esse é o caminho que leva até o Igacim e do Igacim até o Coiteta das Pinhas. A gente logo logo vamos fazer também uma lá no Novo Rio. Pra vocês também que moravam lá e estão fora poderem matar um pouco da saudade ver as pessoas que gostam. alguém sempre acaba vendo alguém conhecido algum familiar e matando a saudade de repente agora são quase cerca de oito e meia da manhã nove horas mais ou menos o sol tá fresco mas tá começando a esquentar. tem o nosso amigo aí que esqueci o nome dele mandou um comentário falando sobre a questão do vento e realmente ele tem razão né? Se a gente tivesse o microfone aí direcional a gente teria uma qualidade de áudio realmente melhor mas a gente tá fazendo com o celular não dá pra evitar esse vento. Pra vocês aqui tudo aqui no tempo de chuva fica bem bem legal fica tudo mais bonito o tempo fica o tempo não perdão a vegetação fica bem verguinha fica bem legal aqui eu vou mostrar todo esse trecho pra vocês aqui a chuva tá meio que escassa por aqui jovem em todo canto ao redor da cidade em todo lugar mas aqui parece que a chuva não veio lá na frente a gente tá na cidade de Gaci pessoal ouvindo aqui passando aí essa é uma parte da zona rural que fica entre Coité das Pinhas e Gaci o povoado e o município lá pro novo rio não vai dar pra gente fazer esse trajeto assim e a distância é muito grande são 14 quilômetros e aí leva tempo né fica muito cansativo gente só tá mostrando esse pedaço aqui é pra vocês saberem como chega como chegar lá na cidade e aí e aí o 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 Estamos chegando aqui na entrada Peço desculpa, o pessoal está tremendo muito amanhã porque cansa um pouco Mas vou tentar mostrar o melhor possível para vocês Hoje a gente está cobrindo a cidade de Povoado de Coité das Minhas que está localizado no município de Igacê aqui em Alagoas O loteamento de Igacê É, o loteamento de Igacê O pessoal quer comprar uma casinha nova para ir morar Se não chegar junto aqui Vou pedir desse lado para vocês Então nós estamos chegando O nosso vestido de vida Dá para ver tudo, legal Para vocês matarem bem a saudade Conhecer o trajeto Estamos de volta no município, na cidade de Igacijá dentro do município Para a cidade, no município Vamos lá A gente vai pegar a pista ali, a gente vai parar lá no posto Do lado do posto de gasolina Lá a gente estere Olha, dá para ver aqui Isso aqui é a entrada Vai para o Poité das Minhas Vocês verem que tem Podem ver que já tem muita casa Tenho certeza que quem está fora aí tem casas que quando estavam aqui não tinha Só tem algumas casas Não é? E agora é Só o pique Olha Aí Pau Um buraquinho Esse aí Tem até quebra-mola aqui Solo Solvamento Ó Esse aqui na nossa cidadezinha Onde estamos Ali é cidade de Igacijá Logo abaixo Né? E agora a gente vai encerrar no posto ali do JP Vou mostrar a cidade aqui de cima Vou mostrar as cadeias que estão pra vocês Pra encerrar com essa visão aqui, beleza?